Bom, Matheus, como é que está o clima na equipe? Eu não vi na... se mantém na Série B todo ano que vem, mas deixa eu subir. Há uma certa melancolia ou não? Você está motivado? Acho que melancolia não seria a palavra certa, né? Acho que se der uma baixada naquele... no ânimo, né? Não tem aquele ânimo que a gente tinha antes. Até se percebe-se no treinamento de ontem. Mas o treinamento também foi sério, não deixou de ser sério. Mas aquela empolgação que a gente tinha antes de poder colocar o Londrina na Série A, agora com as chances de zero, realmente não é o mesmo espírito. Mas também não deixa de ser um trabalho sério essa semana ainda. Qual a motivação para o jogo contra o Valente? Eu acho que é finalizar a temporada, né? Finalizar bem tudo aquilo que fizemos até agora, que foi feito de uma boa forma também, visto por nós. e não deixar que nada manche o nosso campeonato, de fazer o trabalho bem feito, organizado, como sempre fizemos.